Aqui está o pudim que eu preparei na panela de pressão Já soltei ele Uma mão só aqui Vamos ver se eu vou conseguir virar e mostrar pra vocês Deixa eu pôr o celular um pouquinho aqui Vou virar Olha o resultado gente, que bonito Em apenas 8 minutos na panela de pressão Então está aí Essa bagunça aqui porque está o pessoal todo aqui em casa Esse barulho Mas está aí gente, olha aí, que maravilha o pudim É aquilo que eu falei pra vocês A calda sai com facilidade Não fica grudada no fundo da forma Então está aí gente